Fabiola! Oi! Tudo bem? Oi Lombinho! Fabiola, esse é o Lombardi. É o Lombi, é o Lombi! É o Lombi! Vamos lá! Ô Fabiola! Oi! Chegou a hora da Venenosa. Quem é o famoso que tava abalado com o fim de um relacionamento, mas parece que virou a página e deu a volta por cima? A atriz famosa tá grávida aos 45 anos. E um famoso se casa e entra na cerimônia com um cachorro da raça Pitbull. É o Lombi, é o Lombi! Não, não é o Lombi! O Lombi não casou nesse final de semana, não? Esse cara que casou e fez essa loucura de entrar com um cachorro Pitbull sem focinheira na cerimônia, quando você descobrir quem é, aí você vai entender tudo. Não é? Não é? Roda a vinheta! Vamos lá! A Susana Vieira veio. Opa! Como é que é? A Susanita Vieira. A Susanita Vieira. Seguinte, daqui a pouco, o que aconteceu com o MC Gui? O cara veio aqui, na Record. Foi um sucesso ontem. Poliposition pra ele e pro Geraldo Luiz no domingo show. Os caras arrebentaram ontem. Só que depois, à noite, Fabiola, apareceu essa foto do MC Gui. Eu fiquei curioso. O que que aconteceu com ele? Aí a Cláudia, minha diretora, falou, Gotino, tem um vídeo que mostra o que aconteceu. Calma, não fique tenso, que eu gosto muito desse menino, acho ele muito fera. Só que ele apareceu com os braços quebrados, engessados. Daqui a pouco, a Fabiola conta o que aconteceu. Tem vídeo, hein? O que aconteceu. Então vamos lá. Fabiola, tem uma famosa que está grávida aos 45 anos. Quem é? Tem, a Dira Paz. Dira Paz? Está grávida? É. O que que aconteceu? Segundo o jornal Dia, ela está grávida do marido, que é um fotógrafo. Certo. E ele já tem um filho de 5 anos. Só que assim, né? Era segredo, sabe? Ela queria esperar os 3 meses para poder contar, mas ela já saiu. Não deu 3 meses. O jornal publicou lá no Rio e a gente vai comentar aqui. Ela está grávida aos 2 meses, com 2 meses de gravidez. Só que não era para contar, só que a gente é bocuda, a gente conta mesmo. Mas eu entendo a preocupação dela, porque ela quer esperar 3 meses para ter mais certeza. É, mas como a gente conta, porque ela é famosa e as pessoas gostam de saber, né? Não, quando eu falei ter mais certeza, não é mais certeza da gravidez, é para ter mais segurança. Sim, sim. Porque aí a gravidez já entra num processo mais tranquilo, né? É verdade. Mas é aquela coisa, quando eles são famosos e vaza antes, aí não tem jeito, né? É que os 3 primeiros meses são bem delicados. Atenção, agora foi para valer, Antônia Fontenelle foi pedido em casamento por Jonathan Costa. Mas de novo, esse menino pede ela em casamento toda hora. Isso é parecido na Preta Gil, expondo o casamento. É a terceira vez já, acho, publicamente. Mas agora tem outro vídeo, tem outro vídeo. Dessa vez foi uma festa que ele promoveu aí, um jantar com os amigos, e ele fez o pedido na frente de todo mundo. E povo que gosta de festa também, esses dois, hein? Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo, roda! E ela se emociona em todas. E ela não quer casar no hino? Mas ele já tinha pedido outro dia, né? Olha, Antônia... Alô, Ju! O Gotino, o Gotino não, o Lombardi, o que você acha? E o Sheik? Não, o Sheik não está mais. O Sheik já era, Bruno. A mulher era apaixonada pelo Sheik? Mas aí o Sheik... Sheik para cá, Milk e Sheik para lá. Mas o Sheik já era e o time dele também, hein? Já foi. O Sheik é... Ele não é homem de uma mulher só. Qual que é o time do Sheik? Corinthians? Ah, verdade. Vamos lá! O Sheik não é homem de uma mulher só. Não é, né? O Sheik é um cara... Gente boa, eu gosto dele, gosto dele. Olha... Me ajude. Vai pra lá. Dani Calabresa falou porque... Dani Calabresa falou porque resolveu manter o casamento com o Marcelo Adnet, mesmo depois de uma traição. Será que foi traição? Eu não sei se foi traição aquilo. O que ela disse, Fabiola? Ué, Gotino, beijar outra mulher não é traição? Não, não sei, porque se confirmou que realmente aquilo aconteceu. Ué, tem foto? Confirmou, ela assim, ela deu uma entrevista dizendo assim, que aquilo ali foram apenas minutos e não uma noite toda. Ai, desculpa. Esse aí que é seu marido, sabe de nada inocente? Sabe de nada inocente, porque olha, foram alguns minutos porque ele descobriu que teve um fotógrafo ali porque alguém avisou. Ó, você acabou de ser fotografado, porque senão você acha que ele não iria passar a noite com a moça? Ah, não sei. Eu acho que iria sim. Não sei, Fabiola. Eu acho que sim, desculpa, eu acho. E ó, eu vou falar uma coisa. A calabresa tem todo o jeito de perdoar, é bonito o perdão, não é? Só que ela tem que ficar parada de ficar passando a mão na cabeça dele, porque senão ela dá um mau exemplo e os homens ficam aí traindo as mulheres por aí. E deixa eu te falar, o Marcelo Adinei ficou bravo comigo outro dia, até me escreveu, ficou bravo comigo. Eu não tenho nada a ver com a história, a fofoqueira é ela, meu amigo. Não, não, é o Gotino. Não! Não, eu não. Eu não sou, não. Lombardi, nós temos alguma coisa a ver com essa história? Muda de assunto. Não temos nada a ver com a história. Não é, eu vou ouvir. A Mari adora falar essas coisas. Imagina, não sou eu a fofoqueira, são eles. Olha, a cantora Pitty virou motivo de piada por causa da dublagem que fez por um jogo de videogame. Os internautas fizeram a montagem? É, ficaram zoando a Pitty, tadinha. Eu gosto da Pitty. Então vamos ver primeiro. Primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo é ela fazendo a dublagem do Mortal Kombat. É. Vamos ver? Videogame. Vamos lá. Não vem se eu sonhar pra cima de mim. Eu sou sua filha. Você deve ser muito sábio. Tenho pena de você. Olha, essa é a... Por causa da sua cara. Essa é a dublagem que ela fez, né? Eu acho que o Banho atualizou a sua cara. Ficou horrível mesmo. É melhor ser... Ficou bom? Vamos dar uma lição em você. Agora, cadê a brincadeira que fizeram com ela? Tem aí pra mostrar? Tem, com a voz de uma outra pessoa. Vamos ver. É ela com uma outra pessoa famosa? Isso, isso. Vamos ver a montagem que o pessoal fez na internet. Você te ouve? Que abundância, meu irmão. Não vem se eu sonhar pra cima de mim. Eita, maninha. Você não trouxa a calaria de tal forma. Assim você vai matar papai, viu? Eu sou sua filha. Sabe de nada, inocente. Nossa, inocente, não sabe. Que pena de você. E a Pitty, ela compõe músicas. Ela canta super bem, mas dublando, olha. Se ela tiver que ganhar dinheiro dublando, ela passa fome. Eu concordo. A dublagem não ficou boa, mas a montagem ficou ótima. A montagem ficou melhor que a dublagem. Eita. Ela não falta expressão, né? Ela não gostei, não. Assim você vai matar papai. Vem pra cá. Que abundância. Cadê? Tem a voz de compadre Walsh pra gente aqui? Compadre Walsh. Danada. Assim você vai matar papai. Vem pra abundância. Cadê a da Fabiola? Da Fabiola. Que ele fala da Fabiola. Tá bonita hoje, hein? Gostou. Ah, não fala isso, compadre Walsh. Então, atenção, gente. Del Becker se casou e ele foi à cerimônia e levou o cachorro. É, a noiva não foi, brincadeira. Essa foi boa. Ele falou... Vai morder a língua, hein? Ai, Lombi. Vai morder a língua. Ele apareceu com o cachorro dele. Mas ele leva um pitbull na cerimônia? Ele foi e ela levou a cachorrinha dela também, viu? Ela também tem? Ela é uma médica que ele casou. E foi um casamento, assim, pelo que eles divulgaram, um casamento super caro. Gastaram 300 mil, 400 convidados. Olha aí, ó. Olha lá. E foi na praia, né? Foi um casamento na praia. Agora... Olha o cachorro. Olha o cachorro. Eu não sou cachorro, não. Que bonitinho o cachorro. Olha, é o pitbull mesmo. Ele foi de roupa, olha lá. Agora, uma coisa, viu? Eles ficam falando do Gastão, não sei quantos mil reais. Só que, por exemplo, no casamento da Preta Gil, eu descobri que é tuco jabá. Ela tá ganhando um monte de coisa. Ô, Lombardi. Você não tá falando do casamento da Preta Gil. Esquece a Preta Gil. Para com isso agora. Fabiola, esquece. Ele casou por que os cachorros foram? Porque a mulher é médica veterinária. Não, não. Ela é pediatra. Veterinária. Não, ela é pediatra. Não sei que médica, do que ela é. Ô, Lombardi. Mas não é perigoso? O pitbull não pode se assustar ali. Você já pensou, cinco minutos, o pitbull atacando todo mundo lá na festa? Mas é esse pitbull bonzinho. Mas que era o teu beck, né, que era o pitbull, não era o teu beck? Ele é o pitbull. Ele é o pitbull. Ele é o pitbull. Por isso que ele tem um pitbull. Eu gosto do teu beck. Ele é uma figura. Agora, eu quero só ver se esse casamento vai ser... Ó, e ele tá com uma bela roupa aí. Tá proibido de falar do casamento da Preta Gil aqui. Vou falar, sim, do casamento da Preta Gil. Tá tudo como jabá. Peraí, deixa eu perguntar pro pessoal em casa, então. O pessoal me responde agora aqui. Vem pra cá. Hashtag balanço geral ou arroba argotino. Fabiola, tem que parar de falar do casamento da Preta Gil? Ou ela deve continuar falando do casamento da Preta Gil? Deixa o dia que ela casar, os bafos que eu vou ter que contar tudo. Olha, vamos ver o que o pessoal vai escrever pra mim agora. Vamos lá. Antes, Fabiola, o motorista da Lady Gaga atropelou um fotógrafo. Como é que foi isso? Ah, foi. Um paparazzo? Foi sim, é. Ela tava saindo do restaurante e aí o motorista não conseguiu desviar de um fotógrafo e atropelou. O cara caiu, rolou o joelho, não foi nada grave. Ainda bem, olha ali, ó. Tem foto, ó. Só que assim, o motorista levou uma multa e a Lady Gaga nem aí continuou no carro, não tava nem preocupada que o carro, que ela estava atropelou um fotógrafo. Eu acho que o pessoal precisa muito certo dessa mulher. Não, vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Posso, com sinceridade, eu não gostava da Lady Gaga por causa da roupa dela. Agora, quando ela foi no Oscar e se apresentou, ela é muito linda, cara. Ela é ótima. É verdade, é verdade. O Lombardi, trocando a Bruna Marquezine, é uma linda. Lady Gaga é linda, é linda, cara. É o Lombi, é o Lombi. Seguimos aqui com o balanjeiro. Um brinde, um brinde. A canequinha mais copiada da hora do almoço. Mais copiada da hora do almoço. Não, obrigado. Você não tem canequinha, Lombi? Ah, tem que ter uma canequinha pro Lombi. Essa água que vocês bebem, eu não bebo, que isso aí é perigoso. Não, mas é a água, Lombi. A água sim, tá bom. Atenção, atenção. Grazi Massafera fez uma cirurgia. Fabiola, para com isso. O negócio é sério. O que ela fez? Né? Ela fez, ela trocou, venceu. Venceu o quê? O desodorante? Não, os seios venceram. Venceram os seios? Mas tem prazivalidade? Tem 10 anos. Ah, silicone? É. Ah, entendi. E o seu vai vencer quando? Mas o meu não vence que é de verdade. O Lombardi deu uma olhada agora. Gente, se fosse silicone eu falava, não tem problema nenhum de falar. E aí, Judite, é ou não? É silicone? Judite, você não sabe. É ou não é? Não é silicone. Você já viu? Você vai apanhar depois. Faz assim, traz o médico aqui pra ver se é. Vamos, eu faço o desafio. Outra pergunta que eu faço com o pessoal em casa. A Fabiola usa silicone ou não usa? Deixa o pessoal falar. Eu vou começar a fazer pergunta deles também. Fala da Grazi Massafera. Então, aí saiu até a coluna do Léo que ela teve que trocar. Porque deu 10 anos, o médico falou, olha, tá na hora de trocar porque vence, né? É perigoso até ficar com um produto, um corpo estranho vencido no seu próprio corpo. E ela teve que trocar. Tá bom. Ô, Fabiola, então ela vai trocar. E tava muito usado, né, já, o silicone dela. Vem pra cá. Aline Jéssica deve continuar sim. Deve. A Hilda Teodoro. A Fabiola tem que falar do casamento da preta sim. Fala mesmo. Eu quero saber. A Eliud. Fala sim. Amo a preta Gil, sou fanzoca dela. E vocês estão felizes aí no programa. Claro que estamos, né? Estamos todos os dias aqui no Balanço Geral. Começa meio-dia, tá? O pessoal pode chegar mais cedo. Ô, Fabiola, a Valesca Popozuda ganhou um beijo. Mas é um beijo num lugar inusitado. Ah, aonde você sabe que foi? Deve ter sido no hidrogel, não. Ixi, hidrogel. Ela não tem, o dela é silicone. Foi no silicone? Foi. Foi no popozão dela. No bumbum? Foi. Ela ganhou um beijo no bumbum. Olha lá, do bailarino dela, ó. Olha. Aí ela tá com uma cara que gostou. Mas não dá nem pra ver a cara dele ali, ó. Que abundância, meu irmão. A cara dele se perdeu, né? Olha. Mas tava programado? Ah, não sei se foi de improviso na hora do show. Eles combinaram antes. Mas ela... É um litro de silicone ali? Ali não, é muito mais. Mais? Ô, Lomar, você teria coragem? Não, imagina. Não. Eu sou um cara sério. Seríssimo. Olha, atenção, foto polêmica. A gente adora fotos polêmicas e a Monique Evans fez um favor pra gente. Ela publicou uma foto polêmica? Publicou. E a Fabiola não escapa nada desse radar dela. Que foto é essa, Fabiola? Então, ela tá sentada. Sabe? Sentada na cadeira? Não. Ali, ó. Ah, meu Deus. Que frango. Tira essa foto. Ah, meu. O pessoal tá em casa agora. Tem barulho de descarga. Por que ela fez isso? Porque ela dá um recado. Ela quer aparecer, né? Ah, pra aparecer, não tenha dúvida. Mas foi um recado, assim. Pra vocês que acham anti-higiênico a pata da minha cachoeira... Para! Vai. A pata da minha cachorra no meu rosto. Para com isso, gente. Para, Flavinha, ó. Tá feio isso. Para. A pessoa em casa não vai gostar. Faz só mais um. Vai, peraí. Só mais um. Essa ideia, vai. Só mais um, hein, ó. Eu não consegui nem terminar de ler. Para! Fala, Fabiola. Pra vocês que acham anti-higiênico a pata da minha cachorra no meu rosto. Pra vocês que têm preconceito do meu relacionamento e agora namoro uma mulher. Ou simplesmente não vão com a minha cara. Sorry, estou aqui e andando. Ah, ok. Entendeu? Ela deu um recado pro povo que fica criticando. Quer aparecer, minha filha? Sai pelada na Avenida Paulista. Ah. Aparecei muito, viu, cara? Ele gosta de igual. O gatinho é romântico. Vamos lá. Próximo assunto. Olha, o filho do David Beckham foi desbancado pelo próprio pai. Como assim, Fabiola? Ah, eu achei que o pai humilhou o filho. Ah, o pai humilhou o filho? Ah, eu achei um pouquinho. Porque o menino tadinho, o Brooklyn, tava todo feliz comemorando que tinha acabado de chegar a um milhão de seguidores no Instagram, numa rede social. Aí chega o pai, ele tava gravando um vídeo. Chega o pai e fala, ah, haha, eu tenho 52 milhões. Ah, exibidão. Exibidão. Tem vídeo ou não? Tem o vídeo. Tem o vídeo, vamos ver o vídeo. Coitadinho. Ah, peraí, põe de novo. Eu tenho 52. Esse sotaque britânico é demais, né? O filho tem um milhão de seguidores, tá comemorando, o pai vem e fala, eu tenho 52. Ah, brincadeira, né? Tadinho, menino. Mas o garoto ficou chateado. Ele ficou magoado. Meninão, deixa eu falar um negócio. Exibidão. Meninão, você só tem um milhão porque o teu pai tem 52 milhões. Entendeu? É, porque senão você não teria nem sem mim. É verdade. Porque ninguém sabe quem você é. Ô, 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 Fabiola, que história é essa de que a ex-bailarina de TV, Fabiana Andrade, ela fez banheira do Gugu? Fazia banheira do Gugu. Ela fez banheira do Gugu, então você já sabe quem é, né? Eu não sei. Ela recebeu a cantada de um homem casado, é isso? E não gostou? É, é o que ela diz, é um jogador de favor. Ela diz que não quer saber... É um jogador? É um jogador. Ela diz que não quer mais saber desse mundo de futebol porque dizem... Porque ela já namorou? Porque o filho que ela tem é de um jogador e ela não revela quem é. É mesmo? É, mas aí eu vou descobrir. Calma, calma, que aos poucos eu entro nessa história que eu tô quase descobrindo quem é. O jogador passou a cantada nela? Aí ela recebeu um jogador, começou a chamá-la pra sair, descobriu o celular dela. E ele é um jogador do Flamengo e ele veio do Sul. Eita! Então, ela falou que não, não deu bola pra ele e o cara é casado, sabe? Ela também tem silicone essa mulher? Ah, deve ter até na alma. Mas ela... Meu amor de Deus! Ela tem um corpão, hein, gente? Com silicone, pô, até você, cara. Mas eu não tenho silicone. Atenção, atenção, gente. Rapidinho, vem pra cá. Quem é o famoso que ele tava abalado com o fim do relacionamento, mas parece que agora ele deu a volta por cima, hein? Ele sacudiu a poeira, virou a página, deu a volta por cima e apareceu com uma outra famosa. É um casal famoso agora. Ah, é? O MC Gui veio aqui na Record ontem no domingo show, foi um grande sucesso com o Geraldo Luiz. Só que a noite ele postou uma foto machucado, ferido. O que será que aconteceu? Tem a foto? Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo, a Fabiola vai mostrar pra gente o que aconteceu com o grande MC Gui e quem é o famoso que está abalado com o fim do relacionamento, mas parece que ele virou a página, deu a volta por cima e já tá com uma cocota nova, já tá com uma famosa, hein? Atenção, Fabiola, o cantor MC Gui fez um show ontem, ele saiu aqui da Record, arrebentou no domingo show com o Geraldo Luiz, foi demais, eu tava assistindo, achei linda a homenagem que eles fizeram pra menina que fez aniversário. E aí depois ele postou essa foto aqui, ó. Aí eu não entendi nada à noite, ele com os braços engessados ali. O que aconteceu, Fabiola? Então, ele fazia um show Itatiba, São Paulo. Pertinho. E na hora da coreografia ele foi dar uma cambalhota e caiu. Caiu? Mas tem o vídeo. Tem o vídeo, vamos ver. Olha lá. Nossa! O de vermelho ali é o MC Gui? É, ele mesmo. Olha lá. Ele cai em cima do braço. Nossa! Quase bateu a cabeça, inclusive. Ele podia ter machucado o pescoço. Nossa, cara. E aí ele sai correndo. Meu Deus, ó. Aí ele postou uma foto com os braços mobilizados. Vai ficar de mulher aí o tempinho. Não sei se quebrou, se foi só luxação, né? Daqui a pouco ele tá bom. Falou que tá tudo bem, que tá bem. É um garoto bacana. Sucesso pra ele. Tá bem que não foi o pescoço. Olha que jeito que ele caiu, gente. Melhoras, hein? Olha lá. Pfff! Legal. Vamos lá, Fabiola. Chegou a hora do quem? Quem é o famoso que estava abalado? Eu vou embora porque eu não quero nem saber quem é o famoso. Ai, meu Deus. O cara largou da mulher e... Então eu não gostava dela porque você roubou rápido também com o outro. É, não foi bem a sua história, não. Não quero nem saber. Até logo. Não quer saber, mas eu vou até o final. Leram meu blog depois no R7. Ficou até a última fofoca e quer sair por cima. Eu não quero esse. Ele entende. Deixa ele. Depois ele vai, entra no R7, entra no meu blog e ele não aguenta ficar sem ver. Mas fica aqui com aquele orelhão dele esperando. É. Quem é o famoso que parece que finalmente virou a página e está namorando de novo? Quem será? Ó, esse cara, o que eu vou falar é capaz das pessoas já descobrirem quem é que acompanha esse mundinho pantanoso dos famosos. Ele é famoso. É, ele é muito famoso. E agora ele está namorando com uma... Ele está mais namorando ainda. Está saindo. Está conhecendo. Já está conhecendo melhor uma famosa. Uma famosa. E antes ele namorava uma outra mais famosa ainda. Só que o fim do namoro dele com essa outra foi muito conturbado. Quem é ele? Foi um namoro meio... Sabe? O Cleber Toledo. Cleber Toledo. É. O bonitão. Ele namorava com quem? Com a Marina Rui Barbosa. Com a Marina Rui Barbosa. Terminaram muito mal. Porque eu não posso contar detalhes aqui. Sabe? Uma coisa meio assim... Você sabe quando a pessoa acaba... Você entende? Você entende, né? Acabaram mal. E agora ele foi visto. Ele foi flagrado ontem, domingo, com a Dani Suzuki. A japonesinha. Ah... E aí... Será que ele está de tchu-tchu-tchu com a Japa? Ele estava quase que brincando de pai do filho dela. Ah, é? Ficou todo ali com o menino. Bonito casal essa Japa com ele. É verdade. Se vingar, é um casal bonito mesmo. Tá bom. Falam algumas coisas dessa moça. Dizem que ele tem dedo podre para a mulher. Mas, ah... Tomara que seja feliz, né? Fabila, cala... Cagueta, fofoqueira. Olha... Amanhã, Fabila, de volta. Meio dia. Tchau, Judite. Tchau, Lombardi. Vem programa da tarde. Brito, Tice, Russomano. Agora é com vocês. Tchau.